Bom dia a todo mundo, espero que todo mundo esteja bem em casa, tenho muita satisfação aqui de fazer o evento com vocês, a gente trouxe aqui um case bem legal para compartilhar com vocês, a gente trouxe o time aqui da Service Sinal, o time da KPMG, vamos falar um pouquinho do que a KPMG está enxergando nesse mercado em Service Sinal, então primeiro eu agradecer aqui a presença de todos, se puderem passar aqui um slide, então eu vou fazer aqui a abertura do evento, vou me apresentar aqui, meu nome é Alexandre Fonseca, eu sou o sócio que lidera toda essa área de alianças aqui dentro da KPMG, depois nós vamos falar um pouquinho dos desafios, o modelo atual de transformação digital e também seus desafios em relação a isso, aqui vai ser a nossa pessoa aqui de delivery, que é o André, vamos falar um pouquinho da aliança nossa com a Service Sinal, e a gente chamou aqui o João para ajudar a comentar um pouquinho dessa questão da nossa aliança que é muito forte, e o case da Trane, pelo Fabrizio, vai comentar um pouquinho do que ele conseguiu com essa implementação, né, que hoje em dia implementação não é tecnologia, né, tecnologia eu acho que é um meio de se fazer isso, e aí ele vai comentar um pouco do case, vai passar? Mais um? Eu acho que aqui transformação, né, a gente já vem falando há algum tempo, né, a transformação já era algo que tinha que acontecer muito rápido, e eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo hoje de pandemia, né, onde as pessoas precisam se conectar mais, de alguma forma, né, e a internet e o Zoom, Teams, né, todas essas plataformas ajudou muito a gente se conectar, já que a gente não pode estar pessoalmente, né, a gente não consegue dar um abraço pessoalmente, só virtual, né, os web hours agora viraram todos virtuais, né, então, para a gente fazer essa transformação, para poder ter mais conectividade pensando agora no mundo corporativo, né, a gente tem uma capacidade de resposta, né, a tudo que esses processos, pessoas, né, num ritmo diferente é o ritmo da mudança, né, as pessoas têm uma expectativa maior, né, nessa questão da mudança, né, o que que a tecnologia vai trazer para mim mais rápido, né, o que que ela vai me conectar mais fácil, como é que a minha empresa, que tem vários sistemas, né, alguns legados, outras soluções, como é que eu conecto ao meu público, né, e eu acho que a nossa solução aqui com o ServiSinal é um pouco disso, né, se você puder passar o próximo. E aí também não adianta a gente ter uma plataforma tão legal como a ServiSinal, se a gente não ter a capacidade de entender a ferramenta e absorver ela da melhor forma possível, né, então a gente vê que os nossos clientes hoje, quando eles buscam uma plataforma tecnológica, ele não busca a plataforma em si, né, ele busca uma transformação, né, ou uma redução de custo, uma melhoria de processo, ou uma governança, né, ele busca algo para o seu negócio, né, ou ir para o seu negócio, o negócio do cliente também. E aí eu acho que o que é bacana aqui na KPMG, né, é que a gente não é uma empresa só de tecnologia, né, a KPMG é uma empresa de auditoria, a KPMG é uma empresa de impostos, né, a KPMG é uma empresa de consultoria, a gente tem um lado muito bacana aqui, que é o conhecimento da indústria, né, então a ServiSinal tem vários drives, né, em relação a cada tipo de indústria, mas a KPMG traz o seu conteúdo por indústria, então a gente tem sócios aqui para cada setor, né, então tem o Fernando Gambô, que faz retail, né, que é muito bacana, tem para todas as indústrias, o Sertório que faz financial service, então para todos os tipos de indústria, a gente tem uma pessoa que traz esse conteúdo, né, eu acho que isso que é o que transforma, a gente consegue usar a tecnologia ao nosso favor, a gente coloca o conteúdo de negócio não só da indústria, vou dar o exemplo de tax, né, nós fechamos um contrato super grande agora, né, numa empresa super importante, aonde a gente vai fazer toda a transformação de impostos, né, usando o ServiSinal, mas isso só foi possível, porque a KPMG tem pessoas que conhecem muito profundamente essa questão de impostos, né, como a gente conhece muito profundamente a questão de risco e obviamente toda essa questão de indústria, né, então o André, que é a pessoa que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, ele tem um conhecimento forte na tecnologia, mas ele trabalha com seus pares, né, então quando a gente tem um case em telecom, ele vai chamar lá o time do Márcio, que é o sócio responsável dessa área, e se é telecom com tax, ele vai chamar a Patrícia, que é o time lá de tax, né, e aí a gente junta todos esses esforços, né, para poder fazer a transformação digital. Então, o que está dizendo aqui nesse slide é exatamente isso, né, não adianta eu só ter o meio, né, não adianta eu só ter a tecnologia, a gente realmente tem que ter conteúdo para transformar e ter conhecimento para transformar o negócio de vocês, né. Pode passar o próximo. Aí, acho que é bacana dizer também, né, o que é a nossa prática em ServiSinal no mundo, né, existem cinco parceiros elite globalmente, a KPMG é um deles, né, então hoje nós temos quase 50 parcerias globais e a ServiSinal é uma das parcerias que mais cresce globalmente com a gente. E eu acho que tem um motivo simples aqui, né, eu acho que a ServiSinal teve um, assim, começou com a ITSM, né, com essa parte aí do tecnologia, né, de fazer o gerenciamento da tecnologia, dos tickets, só que a ferramenta é muito legal, é uma plataforma que você consegue conectar a qualquer coisa, né, porque ela tem processo de negócio, ela consegue colocar toda a questão de workflow, ela consegue dar um único front-end, né, para o cliente final de vocês, conectado a todos os legados, né, aqueles sistemas antigos, on-premise, né, que é difícil de mudar, ela coloca uma camada inteligente, uma camada rápida, né, com low-code para poder fazer isso, né. Então, aqui tem vários prêmios que a KPMG ganhou, não vou entrar aqui no detalhe, mas eu acho que o mais importante desse primeiro, que é das soluções por indústria, né, nós fomos um parceiro em 2020, escolhido como parceiro que trouxe as soluções por indústria, é um pouco do que eu comentei, né, diferente um pouco dos nossos concorrentes, são aquelas empresas que conhecem muito de ServiSinal, né, e é o nicho delas, né, mas não é o nosso, o nosso é realmente buscar a transformação de negócio, né. Em 2019 ganhamos o Prêmio Américas, enfim, temos mais de 200 certificações e, como eu disse, a gente é um parceiro global, elite, que eu acho que traz muito benefícios aqui para vocês, né. Eu quero apresentar aqui o Diogo, quase errei o nome dele, né, que eu chamo ele de Diego sempre. O Diogo é o nosso sócio, né, ele acabou de entrar, está fresquinho, né, Diogo? Acabou de entrar aqui na KPMG para liderar, a gente separou aqui na KPMG tudo, a questão de vendas, né, então toda a relação com o cliente, né, o Diogo e a relação com a ServiSinal é o Diogo que está fazendo e a gente tem toda uma questão de delivery, né, que é o, quem está liderando é o André. Então, vou passar um pouquinho a bola aqui para o Diogo para ele falar um pouquinho da experiência dele. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Diogo Sgarzini, sou sócio da prática ServiSinal aqui dentro da KPMG. Eu trago uma bagagem muito grande aí nessa parte, nessa jornada de serviços, né, não só em tecnologia, mas muito derivado em departamentos, em setores. Então, com isso, eu e o meu time, junto aqui da KPMG, a gente está alavancando uma nova onda, trazendo muitos benefícios, muitas novidades. agradeço muito a oportunidade aqui de estar conversando com vocês, meus contatos vão estar sendo disponibilizados depois dessa apresentação e contem com a gente nessa jornada de transformação. legal, Diogo. Agora, eu vou passar aqui para o André, né, porque, assim, a venda, eu costumo dizer que é algo super interessante, né, a relação com o cliente, mas depois temos que entregar, né, né, André? Comenta um pouquinho aí como é que a gente transforma, né, quais são os seus desafios aí. Bom, prazer, eu sou o André, sou responsável pela frente de delivery aqui de ServiSinal, na verdade, de plataforma low-code como um todo, mas aqui o Fonseca engana e eu acabo entregando aqui o Kiki engana, mas a gente trabalha muito em conjunto e eu, para vocês terem uma ideia de experiência, né, eu não era uma pessoa de consultoria, eu vim do mercado, de consultoria, implantei ServiSinal enquanto cliente, enxerguei o potencial que tinha e decidi fazer a migração para consultoria justamente por conta disso. Então, eu tenho a experiência de quem implementou e depois de implementar. Então, acho que isso é muito bacana, eu sei das dores que a gente tem ali do outro lado da cadeira e como que a gente pode solucionar. Vamos lá, pode passar. Bom, hoje a gente tem um desafio muito grande aqui em transformação digital, em automatização de processos dentro das empresas, né? O que acontece? A gente acaba tendo diversas áreas, diversas frentes de trabalho, né? E isso não se conversa. Então, não se conversa como, né? Vamos pensar que a gente tem um processo de RH, né? Onde você vai fazer o onboard do funcionário. Hoje, o onboard, o recrutamento em um sistema, a parte de benefícios são em outros sistemas, a parte de documentos em outro sistema. E quando você vai solicitar para TI, é um outro sistema e daí você solicita a máquina e daí a pessoa não tem o acesso correto. Então, assim, você tem muitas áreas envolvidas, muitos sistemas relacionados, mas você não consegue gerar um fluxo único e transparente. Então, isso é um exemplo de processo onde o ServiceNow pode entrar e agregar. Eu brinco que o ServiceNow, ele não necessariamente ele entra para substituir uma aplicação. Então, ele entra para criar uma camada acima, né? Um nível acima e criar uma camada de apresentação. Então, independente do sistema que você tenha atrás disso, ele vai dar uma experiência única para o colaborador. Tem a parte que, tanto do colaborador como do cliente, você pode fazer isso. Mas o que eu acho interessante, pensando na visão de negócio, é quando eu consigo ter uma camada de apresentação única, onde eu tenho uma consolidação dos dados, eu começo a ter visibilidade do processo end-to-end e isso começa a me facilitar a processos onde eu consigo automatizar. Eu consigo começar a gerar métricas em cima de cada parte, independente do sistema. E na parte de tecnologia, eu não fico mais repém de uma aplicação. Como eu tenho uma camada de apresentação única, eu posso substituir aplicações que estão por trás sem gerar impacto isso, tanto para os meus colaboradores, quanto para os meus funcionários ou clientes, né? Então, acho que isso é super interessante e acaba gerando uma visibilidade maior do processo end-to-end. No começo, quando você faz essa transformação, a gente brinca que as pessoas têm muita coisa represada, né? E daí acaba gerando um aumento nos primeiros meses ali, por exemplo, de chamadas ou de incidentes ou de requisições. Mas depois você começa a estabelecer uma média e você começa a dar o autosserviço. Então, muita coisa que hoje você pode depender de uma pessoa, você pode automatizar isso e ir fazendo de forma progressiva. Conforme você vai entendendo o seu processo e ganhando maturidade, você vai automatizando. O interessante é que você pode automatizar alguns processos ou você pode simplesmente só colocar a camada de apresentação, continuar com as pessoas e, aos poucos, ir automatizando. Conforme você vai automatizando, você vai, eu brinco que não é que você vai substituir as pessoas. Você pode substituir as pessoas ou você pode utilizar as pessoas para fazer uma parte mais analítica do processo. E daí conseguir enxergar benefícios aonde não conseguia se enxergar. E, assim, trazendo uma melhor experiência e vendo possibilidades maiores nos processos que tem dentro da empresa. Pode passar. Aqui, o que faz a gente pensar em transformação? O que faz a gente pensar em uma automatização de processos? Tem a parte de resiliência e daí a gente tem um cliente onde a gente vem trabalhando, que é o que o Conceita falou, na parte de tax. E, assim, o porquê que ele está automatizando os processos dele? Não é por questão de redução de negócio, de redução de pessoas, redução de custos. Ele tem essa redução e, para vocês terem uma ideia, no CSC deles, eles vão ter um ganho, uma redução que eles poderiam fazer de 40 pessoas dentro do CSC na parte de impostos. Só que eles estão fazendo um pouco diferente. Ao invés dele reduzir a quantidade de pessoas, eles estão absorvendo os serviços latam. Então, hoje, ele tinha escritórios, a parte de tax espalhada a isso, dentro da América Latina toda e ele vai centralizar isso aqui no Brasil. Então, o que acontece? Automatizando os processos, ele ganhou a capacidade de aumentar a produtividade dele e ele conseguia absorver outros países. Isso faz com que ele melhore a eficiência dele e consiga trazer mais benefícios. A parte de redução de custos é o que eu comentei. Existe redução de custos? Existe, mas depende da necessidade de negócio. Cada empresa vai associar isso a uma coisa. Por exemplo, essa empresa associou a redução dela a absorver países da América Latina. Tem empresas que vão reduzir pessoas porque o processo vai estar mais automatizado. Então, depende muito de como você quer identificar essa redução de custos. A parte de inovação é porque você tem um investimento e você acaba ganhando, melhorando experiência, que daí é o outro pilar, com inovação. A tecnologia, ela é um meio de fazer isso, tá? Ela não é o único ponto. Interessante é que, assim, como a gente linka processos de negócio com tecnologia e como melhorar a experiência. E tanto dos clientes, quanto dos funcionários, ou quanto de parceiros de negócio, tá? Pode passar. Hoje, a gente brinca que as implementações aqui de serviço de sinal, ela pode começar pequenininha e evoluindo aos poucos, né? A gente tem um modelo ali tradicional onde a gente levava muito tempo para ver resultados. O exemplo do projeto aqui que a gente está comentando de techs, a gente, ao invés de ficar colocando isso ao longo do tempo e ver o resultado daqui seis, oito meses, a gente criou e estabeleceu um processo onde a cada 45 dias a gente entrega algo para o cliente que gere valor. E daí a gente consegue monitorar e qualificar o que está sendo implementado e corrigir a rota no meio do caminho. E daí calibrando com a necessidade do cliente. Então, eu brinco que o serviço de sinal, ele possibilita que a gente faça pequenas implementações, pequenos ajustes e já comece a coletar resultados em cima disso. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, falar na área de techs. Eu posso, por exemplo, eu tenho um problema hoje. Hoje, o meu calcanhar de Aquiles na área tributária é o cadastro de fornecedor. Pô, vamos automatizar esse processo e vamos medir e começar a mensurar. Isso faz com que o processo seja dinâmico, né? Eu começo a ver resultado mais rápido e constante. E daí eu vou evoluindo com outros processos e calibrando de acordo com a necessidade do cliente. Pode passar. Aqui, a gente brinca que tem as diferenças entre as duas, os dois modelos de negócio, né? Então, isso não quer dizer que o serviço de sinal, ele só entrega no modelo ágil. Se a empresa não está habituada e a gente precisa fazer um processo no waterfall, não tem problema. Então, esses são os comparativos entre metodologia, resultado, cronograma, operação, ambiente, pessoas, métricas e entregáveis de um produto desenvolvido em waterfall e um produto desenvolvido em modelo ágil. Existem as duas possibilidades. A gente recomenda aí pelo agile porque, mesmo que a empresa não tenha a cultura do agile, a gente pode ajudar a começar a fazer essa transformação com um projeto simples. E daí a empresa ir se habituando. Mas também não quer dizer que se a empresa não quiser e quiser ir para o modelo tradicional, existe também a possibilidade. É apenas uma recomendação e um comparativo entre os dois processos, tá? As duas metodologias. Pode passar. Aqui é o que eu comentei com... Aqui é o que eu comentei com vocês, né? Os processos hoje, eles têm várias entradas, né? E eles têm vários caminhos. É, e-mail, planilha em Excel, formulário, mensagem, WhatsApp, tudo isso espalhado. E isso de mais diversas áreas, né? Então, nós temos os vários canais de entrada, nós temos os vários meios de entrada e nós temos as várias áreas. E o que acontece? Essas áreas acabam não se conversando. O exemplo do RH que eu dei no início é o processo, ele começa ali no solicitante tendo a necessidade de uma vaga. Ele passa pelo processo de RH, mas ele pode, a partir do momento que é efetuada a contratação, ele pode passar pelo processo de tecnologia, onde ele vai solicitar a máquina. Ele pode passar pelo pessoal de facilities, onde vai disponibilizar o local dele. Como ele pode também permear a outras áreas e, por exemplo, ir liberando o acesso, tudo de forma automatizada. Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa de finanças. Ela vai trabalhar em contas a pagar. A partir do momento que eu criei essa solicitação pedindo uma vaga lá no RH, fez o processo seletivo, efetivou a contratação e o candidato está aprovado, ele pode receber um e-mail com um onboard, aonde ele vai subir todos os documentos dele lá. O RH vai validar isso e vai aprovar. A partir do momento que aprova a contratação e coloca a data de início, já dispara um processo para a área de tecnologia, aonde vai separar as máquinas. E dentro da área de tecnologia, já dispara uma atividade, por exemplo, para criar o usuário, e dispara outra atividade que, após a criação do usuário, eu já libere um acesso específico para quem tem o perfil de contas a pagar. E eu também já libero uma outra atividade, por exemplo, para o pessoal de Facilites. E daí eu posso ter duas áreas dentro de Facilites. Facilites é a questão de local de trabalho, aonde ele vai efetivamente ficar. E também para o pessoal de segurança. Então, assim, trachado com domínio, quais os acessos ele vai precisar, eu também consigo disparar isso. Para o solicitante, isso vai ficar transparente e ele vai conseguir ver todos esses steps. Então, ele tem um canal único de comunicação, onde ele começa a ter a visibilidade da trajetória dele dentro da firma, o tempo todo. Desde quando ele entra até quando ele pode efetivamente sair, ele consegue ter essa visibilidade de toda a trajetória em um canal único de comunicação, independente da área da empresa. Pode passar. Agora, eu passo a palavra para o João Serqueira, da Sérgio Sinal. Obrigado, André. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento com a KPMG. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu estou aqui na Sérgio Sinal há seis anos. Eu dirijo o time que nós chamamos de Solution Consulting. E esse é o time que trabalha, no caso aqui, por exemplo, em parceria com a KPMG e com os clientes, em entender os objetivos, as necessidades, os desafios, prototipá-los e mostrar o que é essa jornada de transformação refletida na plataforma. E eu, pessoalmente, tenho 30 anos de trabalho na indústria de tecnologia aqui no Brasil. E eu tomei a decisão de vir para a Sérgio Sinal há seis anos atrás, muito relacionado com o que o Alexandre mostrou aqui no começo da apresentação. Porque, de alguma forma, todas as empresas estão num processo de transformação digital. O dado que ele nos trouxe foi 96%. Só que só 47% das empresas dizem que obtêm o real valor esperado dessa transformação digital. E como eu adoro tecnologia, e eu fazia parte, faço parte desse mundo de transformação digital nas empresas, conheci a Sérgio Sinal e conheci a plataforma da Sérgio Sinal. E a Sérgio Sinal tem um propósito de trazer para o mundo do trabalho as mesmas experiências que nós temos em nossas vidas pessoais quando nós consumimos serviços digitalizados. Então, o nosso propósito declarado é fazer o mundo do trabalho funcionar melhor para as pessoas. E a nossa crença é que esse funcionar melhor para as pessoas, trazer uma experiência recompensadora, baseia-se em fluxos de trabalho que sejam funcionais de ponta a ponta. E eu quero aqui hoje com vocês, nesses próximos 20 minutos, compartilhar um pouco sobre a Sérgio Sinal e a plataforma. Então, por que eu me senti atraído e estou aqui? Espero que isso também faça sentido para você. como a Sérgio Sinal, a plataforma, pode ajudar a transformar a realidade do centro de serviços compartilhados e mostrar um pouco dos benefícios possíveis no final. E com isso, esperamos atrair vocês para que chamem a KPMG em conjunto conosco para explorar essa jornada de transformação. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de Sérgio Sinal, esse é o nosso fundador, Fred Luddy. Ele tem uma larga carreira também no mundo de serviços, especialmente em IT Service Management. O Alexandre até citou no começo da apresentação que a primeira grande aplicação na plataforma Service Sinal foi uma aplicação de IT Service Management. E ela foi a fundação da empresa, digamos assim. Então, é importante dizer que lá na origem da Service Sinal, o Fred Luddy já pensava, já estruturou, já arquitetou uma plataforma em nuvem para gestão de serviços empresariais. Em que ele já imaginava isso, como é que eu trago para esse ambiente de trabalho uma forma fácil de as pessoas interagirem, diminuir a complexidade, aumentar a produtividade, diminuir o retrabalho, a quantidade de riscos e evitar que a gente precise de projetos que durem anos quando a gente precisa inovar nas empresas. Então, vocês podem ver, ele parece bastante feliz com o resultado e aqui está porque ele está feliz. A empresa cresce de uma maneira acelerada. A Service Sinal, no ambiente de nuvem empresarial, é a empresa que mais cresce no mundo. Vocês podem ver aqui nos centros, clientes, o que eles dizem da gente. uma taxa de renovação de 99% dos contratos e uma adoção de a plataforma estar presente em mais de 80% das 500 maiores empresas do mundo. Do lado esquerdo, vocês podem ver um pouco da chancela do que é a inovação da plataforma, do que é a qualidade da plataforma. Então, vários institutos em vários tipos de soluções reconhecendo a plataforma Service Sinal. Para nós, funcionários, nós também nos sentimos no ambiente, numa empresa de trabalho que nos recompensa e que nos possibilita crescer. Então, aqui tem alguns resultados sobre isso. E financeiramente, a empresa está, como eu disse há pouco, numa taxa de crescimento bastante importante. E isso tudo acontece na plataforma, baseado na plataforma. E essa plataforma em nuvem, ela... A cada seis meses, nós geramos um novo release. Nós atualmente estamos no release Quebec. Então, cada release, nós atribuímos o nome de uma cidade. Então, para vocês terem uma ideia, em Quebec, num período de seis meses, a versão anterior era Paris, nós introduzimos 70 inovações. Mas não são aquelas inovações que você tem que reconstruir tudo na plataforma, que você tem que refazer tudo. Como nos disse o André, na plataforma Service Sinal, a gente trata muito do conceito de jornada. Então, à medida que o nível de maturidade vai se elevando, à medida que a digitalização dos processos, dos fluxos de trabalho vão fazendo sentido, os clientes vão se apropriando dessas inovações, inativamente evoluindo e transformando as suas jornadas. Então, a plataforma é low-code, de verdade, ela propicia ambiente ágil. Então, releases constantes de evolução, a gente diz que não tem um fim, não é um projeto, é uma constante, o mundo é uma transformação, está em transformação. Então, a tecnologia também precisa permitir que as empresas mantenham o ritmo e acelerem a sua inovação. e é para isso que existe a plataforma. Então, vamos lá ver um pouquinho agora dessa jornada de transformação digital e onde se posiciona a plataforma Service Sinal. Eu disse para vocês que eu tenho mais ou menos 30 anos de vida no mundo de tecnologia da informação e eu acho que eu já peguei o começo dessa onda da transformação digital. Lá no começo da minha vida não existia nem e-mail ainda. A gente mandava propostas para clientes, por exemplo, por correio. Mas em determinado ponto, nos anos 90, começaram os processos de transformação. Nós começamos a digitalizar fluxos de trabalho dentro dos departamentos das empresas. Aqui expresso por serviço ao cliente, RP, compras e assim por diante. Então, essas soluções foram digitalizadas departamentalmente. Do outro lado, estamos nós as pessoas, funcionários, clientes, parceiros, colaboradores. E nós fomos aprendendo e nós queremos consumir serviços digitais que estejam na ponta dos nossos dedos, independente de onde eu esteja. Então, qualquer que seja o canal, quando eu tenho uma necessidade, eu quero ser atendido. E mais interessante ainda, eu posso iniciar por um canal e por algum motivo me mover para outro. Que o contexto do que está sendo pedido por mim siga esse caminho também. E a gente, basicamente, tem perguntas para serem respondidas quando a gente tem uma necessidade. Então, por exemplo, se eu preciso ir daqui para o escritório, eu vou perguntar quanto tempo leva e quanto me custa. Posso usar um aplicativo tipo Uber para me dar essa resposta. E se eu estou satisfeito com o tempo e com o custo, eu contrato o serviço. Então, perguntas básicas que acontecem no dia a dia das empresas é posso agilizar as minhas soluções de TI? Posso garantir os níveis de serviço? Posso resolver as minhas questões de forma rápida e fácil? Onde estão os serviços que eu quero consumir? E aqui é que entra a plataforma Service Sinal. Se lá no núcleo inicial da transformação digital nós temos os sistemas de registro que resolvem, resolvem muito bem a digitalização de processos dentro dos departamentos. E do outro lado, estamos nós que buscamos recompensas ou experiências recompensadoras quando nós temos necessidades chega aqui a plataforma Service Sinal para fazer a conexão de ponta a ponta entre quem tem a necessidade e quem tem a solução. E muitas vezes a solução passa por diversos sistemas de registro. Então, vou dar aqui um exemplo. Recentemente eu mudei de residência. Então, eu consumia serviços de internet banda larga em um bairro em São Paulo e me mudei para um outro bairro. Então, você imagina, eu era um cliente que ligo para a empresa para solicitar uma mudança do meu serviço. Essa empresa de provedora de serviços ela tem todos os seus ativos registrados, certo? E o serviço está aprovisionado para mim em um determinado bairro com uma determinada qualidade de serviços por um determinado preço. E a partir daí, quando eu peço essa mudança a empresa tem que iniciar todo um processo de encerrar a prestação de serviços na minha outra residência trazer para a residência nova fazer o novo provisionamento para a área onde ela está entender se existe capacidade disponível aqui e dar sequência para que avende-se o processo de retirada de equipamentos e a nova instalação na minha nova residência. Então, imagina quantos sistemas de registros foram movidos nesta interação. E muitas vezes, as pessoas que estão me atendendo que nos atendem dentro das empresas fazem a conexão desse sistema de uma maneira manual múltiplas telas navegando entre elas solicitando informações abrindo chamados internos nessas múltiplas sistemas de registros e assim por diante. Então, aqui é que entra a plataforma ServiceNow trazendo várias capacidades várias funcionalidades e aqui vocês estão vendo as principais delas nós nos conectamos virtualmente com qualquer sistema de registro interno à empresa ou externo à empresa nós temos uma máquina de construir um ambiente um estúdio de construção de fluxos de trabalho que cuida da execução da digitalização até como o André nos disse nós podemos começar com o mínimo de digitalização e à medida que a maturidade vai evoluindo nós vamos acelerando a digitalização então nós vamos melhorando a eficácia dos processos de uma forma contínua com low code e a plataforma contém machine learning, analytics que ajuda a gestão da qualidade medição, entendimento, simulações tem agente virtual para permitir que as atividades rotineiras controladas e conhecidas inclusive a interação humana seja diminuída e como a gente está trabalhando com uma série de tecnologias e sistemas a gente tem AIOps para monitorar a execução em caso de eventos de queda de qualidade na tecnologia para que a gente possa ajudar a empresa rapidamente restabelecer a qualidade dos serviços tecnológicos então esta plataforma que traz toda a inteligência todas as funcionalidades sobre ela nós construímos algumas aplicações que nós chamamos fluxos de trabalho que automatizam diversas funções dentro de IT como ITSM PPM segurança e assim por diante Integrated Risk Management Construímos fluxo de trabalho para os colaboradores então como nós gerenciamos o ciclo de vida dos nossos funcionários desde o processo de contratação até o processo de saída da empresa e temos fluxo de trabalho para automatizar o relacionamento o atendimento ao cliente uma vez que este cliente esteja consumindo serviços ou produtos da empresa e tenha necessidades dúvidas problemas que eles precisam que seja resolvido de acordo com as expectativas criadas nas suas contratações esses fluxos são como aceleradores para fazer o processo de adoção rápida da plataforma mas virtualmente nós podemos automatizar qualquer tipo de fluxo de trabalho dentro da empresa e por isso nós temos embutido na plataforma um estúdio de desenvolvimento onde as empresas podem a partir das suas necessidades desenhar redesenhar criar e inovar com novos fluxos e como eu disse toda esta inteligência está à disposição para transformação digital para acelerar e trazer mais valor na transformação digital das empresas do ponto de vista do ponto de vista de quem consome o serviço diminuir a complexidade e aumentar a experiência do ponto de vista de quem atende resolve os problemas trazer a satisfação de poder atuar no que é necessário trazer conhecimento trazer contexto para que a agilidade das respostas também permita aumento de eficiência operacional e para os clientes que se realize realmente a visão da importância que eles têm para as empresas que eles se sintam atendidos de uma maneira única digital e satisfatória então isto é a plataforma ServiceNow o que ela tem de vantagem é uma única plataforma não é uma miríade de produtos tem um único modelo de dados uma única arquitetura e completamente desenhada desde o seu princípio para se conectar com qualquer sistema qualquer serviço qualquer infraestrutura muito bem posto isso como isso aplica-se a uma transformação dentro do mundo de shared services de serviços compartilhados que nós podemos chamar de global business services vocês estão vendo aqui fluindo um pouco de como é a experiência do lado de dentro de casa do colaborador que às vezes fala direto com as áreas internas da empresa às vezes fala com os processos aqui a gente está vendo quatro grandes processos para funcionários para clientes e para investimentos nas empresas e do outro lado nós estamos vendo lá os clientes os fornecedores órgãos regulatórios etc que estão todos interagindo com a empresa quando nós colocamos a plataforma desculpa nesse modelo que nós temos hoje nós temos estes grandes desafios a experiência diminui porque tem muitas interfaces muitas vezes eu tenho que repetir o que eu preciso falta visibilidade do que está acontecendo a comunicação é complexa muito retrabalho então nisso se perde tempo se tem uma experiência não gratificante e diminui-se a produtividade com a plataforma service sinal onde nós agregamos inteligência experiência e velocidade nós integramos todas essas tecnologias através dos nossos fluxos de trabalho permitindo que do lado dos nossos colaboradores internos a gente tenha um processo de requisição universal uma única interface uma única forma de pedir requisitar serviços e ser atendido dos nossos clientes e fornecedores nós direcionamos o atendimento de acordo com os tipos de casos específicos para eles e do lado de necessidades de órgãos reguladores de certificações e assim por diante toda a informação toda a trilha de auditoria necessária inclusive com ISOs e assim por diante a plataforma ajuda a estruturar automatizar todos esses processos de informação então isso é a plataforma da ServiceNow com seus fluxos de trabalho se transformando num sistema de ação corporativo que permite transparência que digitaliza e automatiza que melhora e integra com ganhos de produtividade com economia de tempo com experiência e como disse o André permitindo que a gente mova as pessoas para trabalhos mais inteligentes de mais valor agregado muito bem isso do posto é muito interessante a gente saber que benefícios a gente traz então quando a gente está falando de redução de custo eficácia de processos e qualidade de serviços aqui estão alguns números que a gente pode obter inclusive até com a própria KPMG falando sobre diminuição do trabalho no back office aumento de satisfação outra fonte redução de tempo quando a gente está fazendo aquisições e integração melhoria de produtividade e muito importante nós estamos numa era em que nós funcionários nós colaboradores buscamos experiências também dentro do nosso ambiente de trabalho dentro da vida do nosso trabalho então é também uma forma de atrair talentos para as empresas entregar para eles a possibilidade de um mundo digital de trabalho e com melhores serviços corporativos você alcança mais alinhamento mais gestão menos risco mais experiência mais excelência ganha com economia de escala que te permite liberar dinheiro recursos e tempo para novos investimentos e remove barreiras e no final com qualidade com produtividade com foco no trabalho de valor agregado a nossa experiência é que aqueles 47% de empresas que dizem que não estão chegando no resultado esperado do seu investimento que eles comecem a medir a validar que realmente a transformação digital faz sentido e a plataforma ServiceNow no coração dessa transformação digital ajuda a acelerar o valor dessa transformação e fica aqui um convite para vocês existe um site um portal na internet chamado SN de ServiceNow experiences.com experiences.com nesse portal vocês podem ver alguns pequenos protótipos coisas que os nossos engenheiros a gente chama de estúdio de desenvolvimento criou para mostrar um pouco de casos de uso comuns pelas empresas que a gente tem visto por aí e como a plataforma ServiceNow transforma o resultado então temos casos de uso de TI temos casos de uso para clientes temos casos de uso para funcionários e temos casos de uso para esse ciclo de investimento até a operação então essa é a minha parte muito obrigado pela atenção a todos espero que o evento esteja sendo proveitoso e por favor nos chame KPMG e ServiceNow para continuar essa jornada com vocês Obrigado João te agradeço antes de passar para o case que eu acho que é a parte mais legal quando o cliente fala sempre é interessante mas o chat está aberto gente para perguntas e respostas fica à vontade acho que é legal porque no final nós vamos ter uns 15 20 minutos para responder as perguntas de vocês até fazer uma brincadeira aqui com a ServiceNow eu acho que se tiver alguém super interessado acho que a ServiceNow vai dar um belo desconto nesse mês para a gente conseguir alguma coisa numa parceria forte então vou passar aqui para o Fabrício o Fabrício vai falar um pouco do case bom dia Fabrício tudo bom? case treino bom dia bom dia Alexandre obrigado é um prazer estar com vocês obrigado pelo convite é sempre muito gratificante para nós podermos compartilhar um pouco da nossa experiência bom eu queria primeiramente apresentar para vocês a training se puder passar o slide por gentileza nós somos uma empresa líder em soluções de climatização temos mais de 35 mil funcionários operamos em mais de 60 países e vivemos numa transformação contínua há tempos atrás nós éramos uma empresa chamada Ingersoll Hand que é um conglomerado de negócios 2020 nós fizemos aí um spin-off de uma parte e aí faz um ano que oficialmente somos training technologies e temos como marcas principais a training e a Thermo King que é mais focada na parte de climatização de transportes como parte dessa transformação nós temos um foco muito grande em investimentos e o que que significa dizer? significa que nós acreditamos realmente que uma forma de trazer valor aos nossos investidores é alocando de maneira correta os recursos que nos são disponibilizados então vocês podem ver que nos últimos três anos nós tivemos mais de 400 milhões de dólares em termos de investimento em novos produtos também tivemos em aquisição de algumas empresas mas também vocês podem ver em novas tecnologias e aí onde realmente nós conseguimos falando um pouquinho do time de recursos humanos no qual eu lidero é trazer um valor impressionante para a organização porque a rigor nós somos uma área que não gera receita e o nosso grande desafio é como trazer valor para a companhia para os nossos investidores obviamente conectado com a nossa estratégia e atendendo as expectativas dos nossos funcionários se puder seguir o próximo slide por gentileza aqui eu trago para vocês uma perspectiva de retorno para o nosso investidor é sempre importante lembrar como qualquer companhia independente do tamanho que um propósito final é lucro e nós trabalhamos com três grandes pilares aqui na parte de baixo que é a parte de Lean nós somos uma indústria então temos aí um foco muito grande em melhoria de processos em transformação de processos focamos obviamente no cash flow forte e sólido para os nossos investidores e que futuramente também retornem para novos investimentos e um foco também muito forte na elevação da nossa cultura das nossas pessoas e das comunidades nas quais operamos esses quatro pilares realmente é onde nós buscamos o diferente para o nosso investidor e eu destaco o quarto quadrante que é a alocação correta do nosso capital de maneira dinâmica de maneira estratégica e pensada para que a gente possa somar e dar o retorno esperado o próximo slide por favor com base nisso vocês podem ver que uma grande parte do do nosso comprometimento com os investidores é a produtividade em também quatro grandes pilares seja focado no modelo organizacional adequado trazendo eficiência a estratégia de investimento correta a tecnologia que nós utilizamos e toda a parte mais focada em business de excelência na cadeia de suprimentos nós tivemos o ano passado um atingimento a nível global de 100 milhões de dólares em savings temos uma meta para 2021 140 2022 e 23 160 então são resultados expressivos que fica muito difícil chegarmos sem que tenhamos um investimento não só bem feito mas pensando em todas as áreas que moldam a nossa organização sejam as áreas de vendas as áreas que geram receita e as áreas de suporte como recursos humanos TI finanças e etc o próximo slide por inglês bom com base nesse raciocínio nesse racional na nossa estratégia nós discutimos em 2018 final de 2017 como como que nós aliás quais eram os princípios que nós trabalharíamos para prover uma experiência muito boa para os nossos clientes internos como que nós poderíamos ter um sistema flexível que se molde as particularidades locais dos países das cidades que nós operamos a eficiência como que nós poderíamos também trabalhar de maneira mais objetiva agregando um valor aos nossos clientes internos pensando em recursos humanos para que nós pudéssemos ter um resultado esperado e nós entendemos que isso não seria possível sem uma tecnologia adequada e foi quando nós em parceria com a KPMG e a Service Sinal seguimos um desafio muito bacana muito gratificante de implementar a ferramenta que nós internamente chamamos de MyHR o próximo slide por gentileza o MyHR ele essa plataforma que nós criamos nos possibilita criar diferentes formas de trabalho e nos ajustar a essa transformação de mundo pensando nos nossos clientes internos hoje nós não precisamos falar ou atender as pessoas de segunda a sexta das oito às dezessete nós temos uma plataforma que pode ser acessada 24 horas por dia sete dias por semana 365 dias por ano nós conseguimos também buscar decisões estratégicas e trabalhar com um pensamento muito mais focado no valor através das informações que a gente consegue extrair dessa plataforma nós também por sermos uma empresa global nos preocupamos muito com a adaptabilidade local seja como eu já falei de cidades de países de regiões as diferentes culturas e também uma ferramenta que nos permitisse integrar outros sistemas ou nós temos aí alguns robôs implementados em algumas regiões que se conectam também com essa plataforma e aí nós implementamos essa plataforma maravilhosa que impactou mais de 75 mil pessoas ao redor do mundo em 14 línguas diferentes mas de maneira muito simples em um único lugar então nós não precisamos que os nossos colaboradores busquem canais diferentes e quebrem a cabeça em falar como que eu posso acionar demandar do time de recursos humanos e esse ano precisamente em 2021 o time de TI também partiu para essa forma de atendimento dos nossos clientes internos o próximo slide por favor como eu falei a questão de investimento quando bem feita ela se paga e o que que significa dizer numa perspectiva de investidor todas essas tecnologias que implementamos os investimentos em nossos produtos ele se traduz em números como vocês podem ver para o nosso investidor então esse é um gráfico que compara o retorno para os nossos investidores a cada 100 dólares investido nas nossas ações ordinárias e isso obviamente tem uma série de impactos mas seguramente o como nós aplicamos e investimos o como nós nos transformamos enquanto companhia enquanto áreas e a tecnologia que nos possibilita trazer um valor agregado muito maior ao negócio é um componente muito importante disso o próximo slide por mim beleza aqui também eu gostaria de trazer para vocês isso daí é um resumo financeiro da nossa organização do ano passado e aqui eu focaria muito na situação do cash flow e o retorno do investimento no capital que é os 34,5% ou seja óbvio temos aí outras variações dada a pandemia muito mais focado em negócio mas de maneira geral nós performamos muito bem e volto a dizer independente da crise independente da pandemia nós continuamos olhando para investimentos nós continuamos focando em formas diferentes de se trabalhar enquanto área suporte enquanto time de recursos humanos para que nós possamos contribuir de maneira a trazer um valor agregado muito grande para o negócio por favor isso daqui é um pouco de informação prática do que nós conseguimos medir em relação à implementação desde o momento em que nós implementamos a plataforma como vocês podem ver em 2019 foi um ano que nós iniciamos a utilização nós tivemos uma utilização bastante considerável quase 7.886 cases nós chamamos de cases mas são as solicitações que chegam a recursos humanos aonde o Brasil representou 45% dessa demanda nós avaliamos também a eficiência dos nossos recursos o André trouxe um ponto muito bacana da questão de produtividade o João também falou um pouquinho disso e quando nós pensamos num investimento numa ferramenta como essa o nosso raciocínio não é necessariamente em redução de recursos ou de headcount é em como suportar melhor os nossos colaboradores conectado à nossa estratégia ou seja eu trabalhando de maneira a atender os meus clientes mais rapidamente ele pode estar focado naquilo que é o core do negócio dele no caso vendas por exemplo isso gera engajamento os nossos colaboradores engajados contentes com o serviço recebido produzem mais e obviamente ao final se espera que isso tragam receitas por uma perspectiva de negócio então é uma cadeia de conexão estratégica importante de se ter nós também trabalhamos o Customer Experience para nós enquanto recursos humanos é fundamental que os nossos clientes estejam satisfeitos com a prestação de serviço seja pela qualidade do atendimento seja com a velocidade e principalmente em ter resolvido aquilo que eles necessitam como vocês podem ver nós também medimos essa avaliação que é feita por eles para o nosso time e isso tende a melhorar de acordo com a experiência da ferramenta com a forma de nós utilizarmos isso e seguramente buscamos aí continuar focando muito no valor agregado para o negócio trago também a questão da produtividade essa produtividade é por quê porque nós tivemos a capacidade de alocar os nossos recursos internos de maneira muito mais estratégica e muito mais eficiente seja porque nós conseguimos ter uma pessoa focada nos nossos contratos de benefícios ou prestação de serviços e trouxemos aí um valor significativo para a organização seja porque nós conseguimos melhorar os nossos processos e essa é uma grande diferença enquanto você tem essa plataforma o foco que você dá na transformação dos seus processos ele é imenso e traz esse valor agregado para a companhia de maneira muito forte como vocês podem ver quase 300 mil dólares no ano de 2019 217 mil dólares no ano de 2020 somente o time de recursos humanos então é algo que realmente se prova pelos números o investimento e o retorno do investimento feito o próximo por favor eu trago aqui também alguns exemplos de como que nós gerimos a parte de dados e realmente aqui eu trago de maneira super objetiva o comparativo que é uma das outras tantas análises internas que fazemos comparando as regiões na qual nós operamos então um exemplo nessa primeira linha nós tivemos uma diminuição de solicitações e demanda através da ferramenta da plataforma e aí nós podemos tirar e fazer inúmeras análises seja porque é um período de final de ano e houve uma queda na utilização seja porque as pessoas estão confortáveis com as informações que nós ali disponibilizamos nós não implementamos uma ferramenta só para que as pessoas nos busquem em termos de solicitação direta nós também demos a eles a oportunidade de ter o self-service então nós trabalhamos de maneira muito forte em criar inúmeros documentos políticas perguntas e respostas formulários tudo aquilo que nos tomava muito tempo em receber a demanda trabalhar e criar nós disponibilizamos o máximo possível para eles então quando isso transforma-se ou se traduz em maturidade na utilização da plataforma pode também existir uma queda nas demandas que nos chegam mas conseguimos aí ver a utilização do portal aumentando então são aí alguns exemplos que a gente vê um valor agregado enorme porque também nos ajuda a alocar os nossos recursos de maneira muito mais estratégica e maneira muito mais eficiente próximo slide por gentileza aqui é mais um quadro e dashboards que nós utilizamos você pode criar uma infinidade de dashboards análises infinitas também muito conectado com a estratégia de cada negócio então o que que realmente é importante você ter de acesso para o seu time de recursos humanos para o negócio o tempo de suporte a favorabilidade da avaliação dos seus clientes internos e aí você consegue como eu já falei que nós somos uma empresa muito focada em Lean e recursos humanos não é diferente disso a gente utiliza excelência operacional então consegue-se extrair paredes fazer aí alguns nine steps para analisar oportunidades de melhoria e o foco mais uma vez muito grande na melhoria dos processos e na transformação como nós suportamos o nosso negócio acredito que é isso espero que vocês tenham também aí sentido o valor que traz para as áreas de suporte isso como eu falei hoje na treine a nível global nós utilizamos tanto para o time de recursos humanos quanto para o time de TI e tem se provado ao longo do tempo essencial para onde nós queremos chegar enquanto companhia super conectado com a nossa estratégia e que tem um valor imenso no dia a dia também da operação muitas vezes suportando o negócio as pessoas não conseguem dimensionar o trabalho que dá você ter pessoas por trás de tudo isso executando e suportando a parte transacional então essa é uma ferramenta que nos ajuda muito e faz com que os recursos sejam estrategicamente alocados com isso eu acredito passo a palavra para o André para mim mesmo obrigado Fabrício Alexandre desculpa exato eu acho que é muito bacana o case um case grande global aqui então ficou muito claro que esse tipo de solução e abordagem é estratégico para as empresas não pensando só na questão de redução de custo mas obviamente na questão de melhor governança e melhoria de processo e falar em governança tem uma pergunta aqui do Aurélio que eu vou começar respondendo depois eu passar para o André e vou passar para a Service Sinal também mas acho que a pergunta é super interessante porque hoje com essa metodologia agile as pessoas vão desenvolvendo e podem esquecer um pouco essa questão de governança e quando a gente olha principalmente sistemas críticos no caso aqui de uma utility por meio de uma empresa de energia questão de faturamento aliás é o mercado que eu vim trabalhei 20 anos no mercado distribuidora de energia conheço bem e não só a questão de faturamento toda a questão de a campo field service então tem várias áreas críticas aqui de uma empresa de energia isso aqui eu acho que é o grande diferencial da KPMG porque como ele disse aqui as big forces comentam que o cara vai desenvolvendo agile lá o processo e tal e esquece as bibliotecas de controle a segregação de função e a KPMG como eu disse não é uma empresa só de tecnologia então a gente tem as linhas de serviço então eu tenho a linha lá que só fala de financial service de finanças não do conhecimento do mercado da indústria mas de finanças de supply chain de HR e aí vai eu tenho uma área de risco que só vê essa questão de biblioteca de controle qual atividade como é que eu metigo o risco como é que eu coloco isso para passar dinheiro na auditoria lembrando que a gente também é uma empresa de auditoria então o nosso time de serviço sinal já tem um pouco desse DNA mas você pode contratar posterior que a gente desenvolveu um grande processo imagina que um grande processo de faturamento a KPMG também tem skills aqui para depois de desenhar esse processo fazer toda a biblioteca de controle com segregação de função que é super importante então eu acho que esse é um lado nosso que traz todos os componentes na segunda questão se a ferramenta tem toda essa parte de tracking eu vou deixar aqui primeiro para o André e depois passar para o para serve sinal para o João André por favor em relação a farmagia a gente também tem que entender o que está sendo desenvolvido porque assim a gente fala que as empresas tem que ir para o modelo agia mas o modelo agia não resolve todos os problemas e nem tudo dá para se colocar no agia o que eu vou falar em questão da ferramenta a ferramenta ela possibilita tem um módulo chamado de gestão de projetos chamado ITBM onde você consegue fazer a gestão do waterfall também você consegue fazer a gestão em agile e daí ele tem dois frameworks que é o Scrum e o Safe já default na plataforma e tem como você fazer isso de forma híbrida o que faz você garantir toda essa rastreabilidade é que quando você pensa na plataforma como um todo a gente por exemplo tem um módulo de ITBM que é de projeto e tem o módulo de ITSM e daí você vai ter o CMDB então você consegue integrar isso com o seu sistema de DevOps e você faz toda a rastreabilidade dos itens de configuração que estão sendo impactados quais são os testes que você precisa fazer como garantir a entrada de produção então tem como você amarrar todos esses pontos e fazer com que você tenha uma visão única do seu processo de desenvolvimento mesmo sendo empresa que tem um controle muito grande de projetos entrando em produção e de controles por exemplo como distribuição de energia então existem maneiras de você orquestrar esse processo para que não imprinja nenhuma norma do setor você consegue pegar os workflows em questão de auditoria e gerar essa visibilidade e daí vamos falar de três módulos aqui a gente está falando do ITBM com DevOps a gente está falando do ITSM e a gente também está falando do GRC por quê? porque daí o GRC você consegue colocar todos os controles e você amarrar tudo isso quando o João falou de uma plataforma única qual que é a vantagem do ServiceNow quando você tem uma plataforma única você consegue navegar sobre todos esses processos e garantir a confiabilidade da informação por quê? porque está tudo no mesmo local e daí a outra pergunta que você comentou também são do CyberAttacks tem um módulo específico do ServiceNow e é o do SecOps esse módulo especificamente ele pode ser conectado a outros sistemas que fazem o controle e por exemplo você falou de CyberAttacks ele tem uma inteligência onde ele fica monitorando e caso venha a ter algum ataque alguma parametrização que você configure ele pode gerar um incidente de segurança e você consegue fazer o escalation disso e com isso você consegue ter a governança em cima do seu processo e como eu disse como você tem vários módulos consolidados em uma única plataforma você consegue ter essa rastreabilidade do que foi gerado de ataque e do que foi resolvido e como foi resolvido João se você quiser comentar também quero sim obrigado André complementando o que você disse André como nós somos uma plataforma e nós temos consciência da importância desse papel de uma plataforma de plataformas a Service Sinal desenvolveu todo um guia que a gente está dentro de um contexto que nós chamamos de centro de excelência para fazer toda a governança e gestão da plataforma que abrange tudo isso que o André comentou aqui inclusive segregação de funções responsabilidades auditoria tudo isso e tem bastante documento está bastante bem estruturado tá Olá pessoal bom dia eu sou o Fábio aqui gerente regional da KPMG aqui no região sul do Brasil uma pergunta aqui para o Fabrício da Training Fabrício comenta um pouquinho para a gente como foi a melhora da experiência dos colaboradores com a implantação da plataforma Service Sinal Obrigado Fabio foi extraordinário como toda transformação ela demanda muito da parte do Change Management que a gente realmente foca demais tanto para nós usuários quanto para o nosso cliente mas como vocês podem ver no próprio pesquisa de satisfação é algo muito muito positivo como eu falei nós temos a disponibilidade das pessoas buscarem no portal aquilo que elas provavelmente nos procurariam e teria uma resposta daqui a um dois três dias isso é online isso agrega um valor impressionante para eles um outro ponto muito cuidadoso da nossa parte e era uma preocupação no início é a questão da pessoalidade no começo quando íamos implementar as pessoas tinham uma percepção que isso ia repor o contato direto que tinham conosco e a ferramenta e a experiência na utilização se prova que não o importante é que você consiga diante da sua estratégia eu volto a dizer interna e a forma de trabalhar garantir essa proximidade ainda que através dessa plataforma e então tem sido muito positiva mais de 90% ontem nós vimos 98% de satisfação não avaliamos somente o que foi consultado mas também a forma que foram atendidos e o que eles buscam em termos de experiência interna e está sendo super satisfatório perfeito a gente percebe que aquela barreira de adoção de uma nova tecnologia ela foi bem tranquila para vocês foi tranquila no começo como eu falei o que importa é você ter isso muito estruturado e o time da KPMG e ServiceNow desde o momento da implementação eles foram muito precisos em também nos direcionar a maneira em como fazer isso sem que gerasse um impacto negativo para o nosso cliente interno então somando esses esforços que jamais uma implementação dessa depende de um ou outro e sim de um time unido com o mesmo propósito fez com que a gente atingisse os resultados que nós temos hoje e que como eu falei se traduz também na nossa pesquisa de engajamento interno muito bom muito obrigado posso complementar aqui Fábio um minuto claro fique à vontade João complementando o que o Fabrício estava falando na plataforma do nosso estúdio de desenvolvimento existe um estúdio da parte visual então todo o comportamento toda a experiência dos usuários usuários sejam eles funcionários os clientes a empresa pode desenhar de acordo com as suas perspectivas nós não somos um visual uma interface monolítica e isso se propaga pelos diversos meios de comunicação pode ser tanto um desktop um tablet um celular nativamente você faz esse desenvolvimento é isso eu acho que um ponto interessante complementando é todos os projetos nos quais a gente implementa a série de sinal por essa facilidade de desenvolvimento em multiplataforma a gente faz um trabalho de user experience então sempre nos projetos já vem incorporado isso então a gente faz uma análise do comportamento na utilização da plataforma fazendo com que tanto colaborador ou cliente ou um parceiro de negócio tenha uma experiência diferente ao utilizar a plataforma pessoal acho que foi muito valioso essa apresentação nós aqui da KPMG ficamos muito felizes em estar fazendo essa conversa com vocês em conjunto com o time da Servicinal a gente nos coloca à disposição e tragam tragam coisas aí pra gente trabalhar em conjunto a gente trabalha muito com parceria acreditamos muito nas dores de identificadores resolver problemas te agradece a oportunidade segue os contatos do nosso time agradeço e até uma próxima oportunidade tchau tchau Obrigado.